É, por exemplo, eu mesmo, falando dentro de Binh Anderson, na época eu tava me reciclando, eu fui a vários shows do Jeito Moleque, vários, vários shows. Aí os caras falavam assim, todos eles são maravilhosos, que são uns caras diferenciados, diferenciados como músicos, como pessoas, são outra cultura. Muita gente boa esses caras. E eu lembro que eu fui no primeiro show, aí o Alemão viu, falou assim, caraca, tá no nosso show aqui, foi até no Salgueiro. Aí, pô, ele pô, vai no camarinha aí, pô, caraca, tá aqui. Eu falei, não, cara, eu tô porque eu gosto. Pô, mas tu gosta? Gosto por quê? Porque eu fui numa festa... Aqueles meninos lá de São Paulo gravaram a vassoura também. A vassoura não, a bruxa, a bruxa está solta. Ah, não, tá dizendo o Inimigo do HP, que é Nota 1000, que os caras falaram da gente na televisão, na Xuxa. Então, resumindo, o que eu quero dizer com tudo isso? Cara, eu tava no show dos caras porque eu fui numa festa, eu vi o DVD deles, aquele DVD, né, maravilhoso, que é os caras cantando com a banda lá com o Jota Moraes, com o Prateado, com o Mauro Diniz, com o Gordinho, com a galhada metalheira, só os feras. E os caras ali, e o repertório fera, e a festa curtindo, aí tu acha que eu vou contra a festa? Aí eu vou falar, não, tira isso aí, não. E bom, aí fui num show, fui num outro, fui num outro, aí você via a banda dos caras, quem tava tocando com os caras, quantos caras esses caras empregaram. Tchau, tchau, tchau.